A Secretaria Municipal de Saúde de Chapada dos Guimarães inicia nesta semana uma nova etapa de vacinação contra a Covid-19. Na quinta-feira serão vacinados os profissionais da limpeza urbana, os caminhoneiros e também os profissionais do transporte. A vacinação será das 8h até as 14h no Centro de Especialidades Médicas, aos fundos da UPA. Já na sexta-feira a vacinação é para pessoas de 18 anos com a primeira dose da vacina. Também serão vacinadas as gestantes com a segunda dose do imunizante. A vacinação também será no Centro de Especialidades Médicas, das 8h até as 14h. Para se vacinar é necessário trazer um documento de identificação com foto, o cartão do SUS atualizado com o endereço de Chapada dos Guimarães e também o comprovante de residência de Chapada. TV Chapada, canal 7, sempre com você!